Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jaburi e vamos apresentar mais um episódio de Benoide Pequim, bora lá? Enfim, eu não gosto muito desse tipo de vídeo, né, que é o que eu chamo de React. Chega um momento que nós temos que fazer isso. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de polêmica, eu costumo fugir das polêmicas, enfim. Polêmico esse assunto, mas eu gosto, confesso que eu gosto de uma polêmica, tá? Existe uma guerra semiótica hoje contra a China no mundo inteiro, né, ou seja, existe uma tempestade semiótica, ou seja, o tempo inteiro nós somos levados a acreditar em uma versão do que a China é, ou seja, um verdadeiro inferno na Terra, né, um país autoritário, não democrático, trabalho escravo. E eu sou uma pessoa que eu penso fora do mainstream desse pensamento único sobre a China, que envolve desde marxistas até neoclássicos, neoliberais, um pensamento único, assim, que envolve primeiro. A China é um país capitalista e um país que tem problemas muito sérios, principalmente relacionados a direitos humanos. É quase um senso comum em torno disso daí. E eu tenho recebido, assim, às vezes muitas críticas, né, eu aceito todas elas, elas que vêm de forma positiva, em que é uma pessoa que não lê meus trabalhos, os meus artigos e me define como propagandista chinês. O mais interessante é que quem me chama de propagandista, né, muitas vezes elas não percebem que ela é vítima de uma colonização mental muito maior do que a média, né. É aquela necessidade, como eu digo assim, de se dizer crítico de experiência e acusar o outro de não ver a contradição em tal experiência, na mesma proporção em que essa mesma pessoa que fala que eu sou um propagandista, essa pessoa se desradical, um marxista, ela simplesmente se cala diante de alguns acontecimentos, por exemplo. Ou seja, foram poucos marxistas radicais que se posicionaram em relação à Guerra da Síria e à destruição da Libra e por aí vai. Ou seja, o marxismo que não observa a centralidade da luta anticolonial. Eles dizem assim no geral, né, eu não vou falar em nomes aqui, mas isso é algo que sabem de que eu tô falando, e que eu não vejo as contradições na China. Vamos lá, pessoal. Quem lê meus trabalhos, tá, cansa de ler o seguinte. Eu tenho uma definição de desenvolvimento baseada em Hegel e Marx, né, que o desenvolvimento, ele é um processo de um salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Isso significa que o desequilíbrio é o motor do processo, a contradição é o motor do processo, ela já tá anexa ao meu pensamento. E o fato da China conseguir se antecipar a certos desequilíbrios, né, e implementar mudanças institucionais capazes de desatar os nós que levam ao sujeito desse desequilíbrio, é o que explica o crescimento chinês de mais de 40 anos. O que muda na minha análise é o foco, ou seja, o meu foco, nesse caso, não está no desequilíbrio. O meu foco está no que eu chamo ondas de inovações institucionais. Por quê? Porque as ondas de inovações institucionais, em primeira e última instância, elas servem para adaptar as chamadas relações de produção às novas forças produtivas criadas, né, ou seja, quando você muda o estado e o nível de forças produtivas, se você não mudar as relações de produção, o sistema tem que ir mesmo. Por isso que o meu foco é o que eu venho chamando de ondas de inovações institucionais, né, que surgem cíclicamente para enfrentar os desafios sociais, os desafios tecnológicos, os desafios ambientais, os equiparistas, ou seja, para todas essas questões que envolvem o dia a dia de um processo de desenvolvimento, né, você tem que ter uma massa de gente capaz de criar condições para o surgimento de novas instituições capazes de dar conta desses desafios, né. Outro ponto que eu sou muito acusado, né, ou seja, o Elias não vê a luta de classes, né. Pessoal, em 25 anos de atividade ininterrupta científica, eu sempre desconfio de quem traz esse argumento para o debate. É como se a gente fosse um idiota, né, aqui é o meu desabafo, né, e que não percebesse, né, que a contradição, ela se exprime na realidade de diversas formas, sendo que a principal delas é a luta de classes. E, a meu ver, quem lança esse argumento de que o Elias não vê a luta de classes na China é aquela coisa, né, ou seja, um super trunfo, né, em que a pessoa se prende às chamadas relações de produção, luta de classes, né, e assim fica muito fácil, ou seja, existe luta de classes, os trabalhadores estão se revoltando, os capitalistas chineses, os bilionários. Eu acho que fica muito fácil você tomar o objeto por essa forma, por quê? Porque você não se obriga a entrar no objeto, então fica naquela coisa bem kantiana da separação aberta entre sujeito e objeto, e a pessoa faz isso sem perceber que ela está reproduzindo uma filosofia que é pré-hegeliano, ou seja, o que Hegel faz em relação a Kant e Marx continua é o quê? É a fusão do sujeito com o objeto. E, nesse caso, pessoal, quando eu falo dessa, quando eu não falo em luta de classes e foco na questão das ondas de inovações institucionais, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando no objeto e buscando, vamos dizer assim, esclarecer como aquela formação econômica e social se movimenta, ou seja, como, por exemplo, uma formação social que tem diferentes modos de produção atuando no mesmo espaço de tempo, ou seja, são longínquos historicamente, mas estão no mesmo lugar territorialmente, como isso se movimenta ao longo do tempo, gerando novas formas de produção, novas formas de relações sociais de produção de troca. E como ela se movimenta sendo mediata por uma lei objetiva do processo de desenvolvimento, que é a lei do desenvolvimento desigual. E é nessa hora que eu acabo que entrando lá na pele de um planner chinês, que ele tem que estar pensando o tempo inteiro em como solucionar contradições de múltiplas ordens. Por quê? Já que existe uma unidade de contrários, a possibilidade dessa unidade de contrários, ela explodir e a experiência vira lona, como foi o caso do homo-soviético, é muito grande. Então, o meu foco é exatamente no quê? Nas inovações institucionais, entrar no objeto e perceber como que essa formação social se movimenta ao longo do tempo, quais são as formas históricas de propriedade de relações sociais de produção de troca surge ao longo do tempo, e quais são, vamos dizer assim, as novas camadas geológicas que vão surgindo na arena social daquele processo. Ou seja, é observar o conceito se manifestando no movimento real. O que acontece nesse caso, pessoal? Qual que é o meu encantamento? Primeiro que a minha zona de conforto em matéria de ciência é o desequilíbrio. E esse desequilíbrio me faz, ou seja, eu me coloco como um cara que ama o desequilíbrio, ou seja, ele é uma pessoa que eu não acredito em equilíbrio para nada, vamos dizer assim. Acho que o desequilíbrio ele está mediando tudo o tempo inteiro. Então, eu me sento à frente de um computador, por exemplo, e passo muitas horas lendo, não somente papers, mas entrando em balanço de empresa, em balanço de banco. Eu fico buscando quais são as tendências novas, quais são as novas formas com as quais a economia vai se apresentando diante do novo, ou seja, quais são as novas leis gerais de desenvolvimento de uma sociedade que se move rapidamente há mais de 40 anos. É impossível que algo que se movimenta há 40 anos não se gere novos conceitos ao longo desse movimento, ou seja, é uma coisa muito óbvia, ou seja, é a busca do conceito se manifestando no movimento real. E aqui eu chego, por exemplo, na fusão da microeconomia com a macroeconomia, do mercado com o Estado, do mercado com o planejamento. E eu acabo chegando no que eu chamo de nova economia do projetamento, que para mim ela é uma criação humana e que ela exprime uma nova página da civilização humana, não produto de um acaso. Ou seja, não é fácil você gerar, você ter 2 milhões de pessoas voltadas ao kit na época tecnológica, ou seja, para garantir que a China alcance os países capitalistas em matéria de fronteira tecnológica, ao mesmo tempo que elas têm que gerar 13 milhões de pegos urbanos por ano. Eu acredito que adentrar nesse objeto, observar como isso funciona, é ser muito mais radical do que buscar no outro a necessidade do crítico, da visão crítica, porque muitas vezes é uma... Como aqui no Ocidente existe uma arrogância muito grande em relação à relação Oriente, as críticas vindas desse marxismo acadêmico, principalmente, elas são tão estéreis que elas, quando contrariadas, ou seja, vai discutir com um marxista acadêmico desses aí, você contraria um sujeito desse, o que acontece com você? Você é acusado de panfletário, que é o que a gente é acusado. Quando, por exemplo, nesse meu último livro existem mais de 3 mil dados estatísticos tabulados nesse livro, e por aí vai. E eu acho, pessoal, que desconfie dos críticos, porque a maioria dos críticos em relação à China, aos socialistas, trabalha com apriorismos. Ela tem o apriorismo, ou seja, o checklist do socialismo, ela tem dois problemas muito sérios. O primeiro é cair na crítica moral, ou seja, eu sou contra o capitalismo porque eu acho que o capitalismo é ruim, ou seja, a pessoa não consegue enxergar o capitalismo quanto experiência histórica. Evidente que nós achamos que o capitalismo é ruim. Ou então na utopia. Ou seja, são os dois lados da moeda dos chamados críticos acadêmicos, principalmente os marxistas. Desconfie disso. E eu percebo, para terminar minha apresentação aqui, essa resposta, eu olho para a história chinesa, porque ciência é história, pessoal. A crítica tem que ser historicizada. E eu vejo que aquele camponês rebelde histórico que fez a Revolução, que derrubou várias dinastias ao longo do tempo, que foi o sujeito principal da Revolução de 49, hoje ele é um operário urbano. Nos últimos 10 anos, 130 milhões de pessoas foram urbanizadas na China. Esse operário urbano hoje, ele é o operário urbano mais combativo do mundo, como eu já disse aqui em outro vídeo. O que significa que essa capacidade combativa do proletário chinês novo, que vai transformar e que vai manter a China um tanto quanto que fiel, vamos usar esse termo, ao caminho socialista. Eu fico por aqui, um forte abraço, um beijo no coração de vocês. E no fundo, pessoal, o crítico, aquele que te cobra crítica em relação à China, no fundo, ele não passa de um colonizador que demanda uma visão crítica diante do quê? Do que é diferente do que é exótico, tá? Eu acredito que existe, para terminar, uma luta de classe entre o marxismo baseado na moral e na utopia e no marxismo baseado na ciência, no marxismo baseado na luta anticolonial e no marxismo baseado na luta pelo poder político de fato.